Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, hoje conheceremos um pouco mais sobre o país africano, bem interessante. Isso mesmo, Gabi. Hoje falaremos sobre o país Angola. Então vamos juntos no nosso quadro A Curiosidade. Tá bom! Angola é um país localizado no sudoeste do continente africano. Fica na costa do Oceano Atlântico. A história de Angola é marcada por séculos de colonização portuguesa, seguida por uma longa guerra de independência, que durou de 1961 a 1975. E ainda passou por uma guerra civil devastadora, que durou até 2002. Desde então, o país tem trabalhado para se reconstruir e se desenvolver. E para entender um pouco mais sobre Angola, vamos juntos acompanhar o vídeo do nosso amigo Kini Bismael, do canal do YouTube África, Do Jeito Que Nunca Viu, sobre algumas curiosidades sobre Angola. Olá pessoal, eu sou Kini Bismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África, Do Jeito Que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, se inscreve que ajuda e muito no crescimento e na divulgação do nosso canal. Hoje, vamos falar sobre 10 curiosidades sobre Angola. Angola que é o meu país. Então, bora para a vinheta! Angola é um país situado no sul da África, na África Austral. Limita-se pela República Democrática do Congo ao norte, Zâmbia ao leste, no sul nós temos a Namíbia e ao oeste o Oceano Atlântico. E tem Luanda como sua capital. Angola foi uma ex-colônia portuguesa, portanto o português é o seu idioma oficial. Para além do português, ainda tem outras línguas nativas, como Kikongo, Kimbundo, Umbundo, Ganguela, Choque, Fiote, entre outras línguas. Rio Kwanza é o maior rio de Angola e tem cerca de mil quilômetros de extensão e apenas 240 já foram navegados. O Kwanza também dá o nome à moeda nacional angolana. Angola tem um dos estilos musicais mais irreverentes do mundo, que se chama Kuduro, mas também é o berço de outros estilos musicais, como Kizomba, Semba, Tarraxinha. O Semba deu origem ao Samba no Brasil. O Antílope Gigante, ou seja, Palanca Negra Gigante, é um antílope que existe somente em Angola e está em beira de extensão. E este animal, este antílope, a Palanca Negra Gigante, ela só pode ser encontrada no Parque Nacional da Kisama, que fica em Malanjo, na província de Malanjo. Só existe em Angola uma planta também que se chama Velvita Melerabilis, que só se encontra no deserto do Namib, no sul do país. Já teve vários relatos que outros cientistas quiseram tirar esta planta deste local para plantar em um outro, em um outro lugar, em um outro país. Mas não foi bem sucedido e somente ela vive no deserto do Namib. O futebol é o esporte favorito dos angolanos, mas o basquete é o mais vitorioso, com 10 conquistas consecutivas nos campeonatos africanos de basquete. E também o handball é muito vitorioso. A sua seleção feminina de handball também é a melhor do continente africano. Em Angola existe duas estações no ano, que é o cacimbo, que é o inverno e o verão. No cacimbo a temperatura máxima chega a 20 graus e nunca chove nessa época do ano. Em 2011 a angolana Leila Lopes foi considerada a mais bela do mundo, a Miss Universo em 2011. A segunda é a Angola Leila Lopes, que significa que a primeira jogadora é a Alisa Stekonka. Sendo uma das primeiras africanas a ser Miss Universo. Atualmente nos dias de hoje, a sul-africana Josebine Tunze é a Miss Universo. Mais uma vez provando que as mulheres africanas são muito, mas muito lindas. A economia de Angola está baseada na exploração de petróleo, mas também o solo angolano é muito rico, com minerais, agricultura e também a pesca é muito forte em Angola. Angola foi habitada por diversos reinos antigamente, antes da colonização portuguesa. E tinha um reino que se chamava Reino Undongo, e o seu reino se chamava Angola. Daí onde surgiu o nome Angola. Temos a nossa última curiosidade. Como de praxe, a gente vai falar sobre o prato típico de Angola. O prato típico de Angola é Muamba de Galinha. Muamba de Galinha é um prato feito de frango, óleo de dendê ou óleo de azeite, alho, quiabo e jindungo, ou pimenta. É um prato muito bom, muito saboroso e muito delicioso. E Angola também tem outros pratos, como kisaka, kalulu e entre outros pratos. Lembrando que isso varia de região para região, de povo para povo. E a gente vai falar sobre o prato típico de Angola. A gente vai falar sobre o prato típico de Angola. E a gente vai falar sobre o prato típico de Angola. E a gente vai falar sobre o prato típico de Angola. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau.